Castelo forte é o nosso Deus Que no sermão expositivo, nos estudos bíblicos expositivos A palavra tem que ser lida e a palavra tem que ser explicada Às vezes a gente não tem o tempo necessário para traçar mais detalhes Senão fica muito prolixo, muito longo Mas é importante fazermos a leitura bíblica Você que está em casa, então lembre-se que é um momento singular nosso Como crentes de ler a Bíblia, a palavra do Senhor Encontrar nela direção, correção, orientação E nesta manhã nós estaremos estudando sobre a justiça de Deus Sobre Israel no cativeiro Lembrando que no último estudo, no último culto que nós falamos Nós aplicamos até a realidade de que nós aqui também estamos Como que num contexto de exílio Entre a ascensão de Jesus E bem como a sua segunda volta A sua segunda vinda para resgatar a sua igreja Nós somos esses exilados Nós estamos tal qual o povo hebreu naqueles dias Então, Jeremias capítulo 44 Vou estar lendo vagarosamente o texto Você acompanha a leitura A palavra que veio a Jeremias Acerca de todos os judeus moradores da terra do Egito Em Migdol, em Tafnis, em Memphis Na terra de Patros Dizendo Assim diz o Senhor dos exércitos, Deus de Israel Vistes todo o mal que fiz cair sobre Jerusalém Sobre todas as cidades de Judá Eis que hoje são elas uma desolação e ninguém habita nelas Por causa da maldade que fizeram Para irarem indo queimar incenso e servir a outros deuses Que eles nunca conheceram Eles, vós e vossos pais Todavia, começando eu de madrugada Lhes enviei os meus servos, os profetas Para lhes dizer Não façais esta coisa abominável que aborreço Mas eles não obedeceram Nem inclinaram os ouvidos Para se converterem da sua maldade Para não queimarem incenso a outros deuses Derramou-se, pois, a minha indignação E a minha ira Acenderam-se nas cidades de Judá E as suas ruas de Jerusalém Que se tornaram em deserto e em desolação Como hoje se vê Agora, pois, assim diz o Senhor Deus dos exércitos Porque fazeis vós tão grande mal contra vós outros Eliminando homens e mulheres, crianças E aqueles que mamam no meio de Judá Afim de que não vos fique resto algum Porque me irritais com as vossas obras de vossas mãos Queimando incenso a outros deuses na terra do Egito Aonde viestes para morar Para que a vós mesmos vos elimineis Para que vos torneis objeto de desprezo e de opróbrio Entre todas as nações da terra Esqueceste já as maldades de vossos pais As maldades dos reis de Judá As maldades das mulheres E as vossas maldades As maldades das mulheres Maldades cometidas na terra de Judá Nas ruas de Jerusalém Não se humilharam até o dia de hoje Não temeram Não andaram na minha lei Nem nos meus estatutos Que pus diante de vós E diante de vossos pais Portanto assim diz o Senhor dos exércitos Deus de Israel Eis que voltarei o rosto contra vós outros Para o mal Para eliminar a todo o Judá Tomarei o resto de Judá Que se obstinou a entrar na terra do Egito Para morar Onde será ele de todo consumido Cairá a espada e a fome Desde o menor até o maior Perecerão Morrerão a espada e a fome Serão objeto de maldição De espanto Desprezo e opróbrio Porque castigarei os que habitam na terra do Egito Como fiz a Jerusalém Toda a espada A fome e a peste De maneira que Dos restantes de Judá Que vierem da terra do Egito Para morar Não haverá quem escape E sobreviva Para tornar a terra De Judá A qual desejam voltar Para morar Mas não tornarão Senão alguns fugitivos Então responderam a Jeremias A todos os homens Que sabiam que Suas mulheres queimavam incenso A outros deuses E todas as mulheres Que se achavam ali em pé Grande multidão Como também todo o povo Que habitava na terra do Egito Em patros Dizendo Quanto a palavra Que nos anunciaste Em nome do Senhor Não obedeceremos a ti Antes Certamente A toda palavra Que saiu da sua boca Isto é Queimaremos incenso A rainha dos céus E lhe ofereceremos Libações Como nós Nossos pais Nossos reis E nossos príncipes Temos feito Na cidade de Judá E nas ruas de Jerusalém Tínhamos fartura de pão Prosperávamos E não víamos a mal algum Mas Desde que cessamos de queimar Incenso A rainha dos céus E lhes oferecer libações Tivemos falta de tudo Que fomos consumidos Pela espada E pela fome Quando queimamos Incenso A rainha dos céus E lhe oferecíamos libações Acaso lhe fizestes Bolos Que a retratavam E lhe oferecemos Libações Sem nossos maridos Diz ainda Então Disse Jeremias A todo o povo Aos homens E as mulheres A todo o povo Que lhe tinha dado A essa resposta Dizendo Quanto ao incenso Que queimaste Na cidade de Judá E das ruas de Jerusalém Vós e vossos pais Os vossos reis E vossos príncipes E o povo da terra Acaso não se lembrou Disso o Senhor Nem lhe andou Isso pela mente O Senhor Já não podia Por mais tempo Sofrer a maldade Das vossas obras As abominações Que cometestes Pelo que A vossa terra Se tornou deserta Um objeto de espanto Desprezo E desabitada Como hoje se vê Pois queimaste Incenso e pecastes Contra o Senhor Não obedecesse a voz Do Senhor Na sua lei E nos seus testemunhos Não andastes Por isso Vos sobreveio este mal Como hoje se vê Disse mais Jeremias A todo o povo A todas as mulheres Ouvi a palavra Ouvir a palavra do Senhor Vós todo Judá Que estáis Na terra Do Egito Assim fala o Senhor Dos exércitos Deus de Israel Dizendo Vós e vossas mulheres Não somente Fizestes Por boca Senão também Que cumpriste As vossas mãos Os vossos votos A saber Certamente Cumpriremos Os nossos votos Que fizemos De queimar Incenso A rainha dos céus E lhe oferecer Libações Confirmai Pois certamente Os vossos votos Sim Cumpri-os Portanto Ouvi a palavra do Senhor Vós todo o Judá Que habitais Na terra do Egito Eis que eu juro Pelo meu nome Pelo meu grande nome Diz o Senhor Que nunca mais Será pronunciado O meu nome Por boca de qualquer Homem de Judá Em toda a terra Do Egito Dizendo Tão certo Como vive O Senhor Deus Eis que Velarei sobre eles Para o mal E não para o bem Todos os homens De Judá Que estão na terra Do Egito Serão consumidos A espada E a fome Até que Acabem de tudo Os que Escaparem Da espada Tornarão Da terra Do Egito A terra De Judá Poucos Em número E todos os restantes De Judá Que vierem Da terra Do Egito Para morar Saberão E se subsistirá A minha palavra Ou não Isto Vos será Sinal De que Eu vos castigarei Deste lugar Diz o Senhor Para que saibais Que certamente Subsistirão As minhas palavras Contra vós outros Para o mal Eis o sinal Que o Senhor Eu Eis 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 o sinal Diz o Senhor Eu entregarei A faraó Ofra Rei do Egito Nas mãos De seus inimigos Nas mãos Que procuram A sua morte Como entregarei Zedequias Rei de Judá Nas mãos De Nabucodonosor Rei da Babilônia Que era Seu inimigo E procurava Tirar-lhe A vida Até aí Verso de número 30 Senhor Deus Nosso Pai Fala mais uma vez Ao nosso coração Pela palavra O instrumento É falho Sou eu A palavra É verdadeira E fiel Que ela Seja para nós Luz Que ela seja Consolo Correção Direção Para o nosso dia a dia Aplica no nosso coração Essa palavra Para os dias de hoje Em que Compreendamos A tua justiça Onde na tua justiça Está o teu amor Mas também A tua ira A tua indignação Por aquilo Que fazemos Como humanidade De errado E de pecado Contra o Senhor Em nome de Jesus Amém Irmãos A justiça de Deus Sobre Israel No cativeiro Importante nós Lembrarmos De alguns aspectos Aqui Para nós Adentrarmos A compreensão Do texto Alguns De Judá Queriam se safar Do cativeiro Babilônico Esta é a Realidade De muitos Hoje Pois preferem O prazer Do que Enfrentar A realidade Naqueles dias Judá E Jerusalém Queriam fugir Da disciplina De Deus Como um filho Que corre Das repressões Do pai Eu tenho Eu tenho Brincado Aqui Lembrando As disciplinas Antigas Quando o pai Os pais Antigos Os pais De hoje Não fazem Mais isso Quando O filho Fazia Uma arte A mãe Pegava A varinha E falava Vem cá E o menino Perna Para quem Te quero Ou então Se a mãe Era boa De mira O menino Corria Ela pegava O chinelo E pegava No pé Do moleque Gente Israel Estava querendo Fugir Da disciplina De Deus Quem De nós Não gostaria De fugir De um ato Corretivo As vezes Deus Está nos Corrigindo E nós queremos Fugir Da correção De Deus O que está Acontecendo Aqui É exatamente Isso Nós precisamos Nos lembrar Irmãos Que A estratégia Aqui Dos Que eram De Judá Era a Seguinte Ou eles Ficariam Na Babilônia Como já Tenho dito Aqui Ou eles Teriam Uma segunda Opção Que Alguns Que estavam Querendo Não ir Para a Babilônia Fugir Para o Egito A estratégia Era essa Então Precisamos Lembrar Que naqueles Dias Uma das Grandes Potências Do mundo Da época Era o Egito Regado Pelas águas Do rio Nilo Era um lugar De fartura De abundância De alimentos E o que Que eles Haviam feito Pensando nisso Alguns líderes Sequestraram Jeremias Baruc E alguns Que estavam Conectados Ainda Com a Direção De Deus E levaram Consigo Para o Egito E lembrando Que ir Para o Egito Era fugir Da correção De Deus A correção De Deus É que Todo Israel Fosse Disciplinado Pelo Senhor Pelo Senhor Estando Sob O domínio De Nabucodonosor Mas alguns Falam Não Nós Não Vamos Estar Exposto A isso A gente Quer Fugir Desse Ato Corretivo De Deus Eles Então Vão Para o Egito Levam Jeremias Levam Baruc Levam Alguns Outros Estão Fugindo Da correção De Deus Lembrando Irmãos Que o Egito Era um Lugar De politeísmo Ou seja Os muitos Deuses Que eram Adorados No Egito Quem se lembra Dizem que hoje Ela é cristã Chamada Baby Consuelo Que ela Quando tinha Um grupo Lá com O marido dela Ela fazia Um sinal Eu dizia Ra Não sei Quando se lembra Disso Ela fazia Um sinal Ra Era uma Saudação Ao Deus Sol Que era um Deus egípcio Ou então Quem se lembra De Osiris Os homens Maduros Que assistiram Alguns filmes Lá atrás Osiris Isis A deusa Isis São todos Deuses Egípcios Raptor E Amon Amon Ra Alguns deuses Egípcios Lembrando Que quando Deus manda Aquelas Pragas Todas as Pragas Que foram Mandadas Ali No contexto Dos dias De Moisés Todas as Pragas Representavam Deuses Egípcios E que Mediante O poder De Deus Sobre a vida De Moisés Todas aquelas Pragas Foram Vencidas Então O Egito Era um Grande Panteão A expressão Panteão Era um Grande lugar De Idolatria Porque eles Adoravam Tudo Que se Posse Imaginar Tudo Que se Posse Até Hoje Então Quando você Vê Os escritos Areóclifos Dos egípcios Os desenhos Antigos Deles Todos eles Fazem referência A vários Deuses Então Descer ao Egito Era um Retrocesso Um retrocesso Moral Um retrocesso Espiritual E além disso Um ato De desobediência A Deus Mas isso Não aconteceu Eles desceram Pro Egito Tentando fugir Desceram Ao Egito Como meninos Fujões Os hebreus Estavam tentando Correr da disciplina De Deus Sobre os seus atos De rebeldia Contra o Senhor Jeremias Então É esse Que apesar De não Estar No contexto De Israel De Judá E de Jerusalém Jeremias É esse Que está No Egito Com um Grupo De judeus Mas ali No Egito Ele não Cala a boca Ele não Fecha A sua boca Ele não Cessa De fazer Aquilo Que Deus Mandou Ele fazer Mesmo Sendo levado Como refém Mesmo Estando No Egito Irmãos Jeremias Está ali Cumprindo A sua missão Jeremias Continua Profetizando Mesmo No Egito Não É o lugar Que faz O profeta Homem De Deus Mulher De Deus Mulher De Deus Em qualquer lugar Eu só Sou mulher De Deus Na igreja O homem De Deus Na igreja Fora da igreja Não sou O Egito Representa O mundo O paganismo E ali Jeremias Estava cumprindo A sua missão Apesar De uma situação De refém Apesar De um contexto De politeísmo E no meio Dos seus Dos judeus Que deveriam Ter a mesma fé Que ele Irmãos Isso Nos faz Pensar Que a palavra De Deus Deve ser pregada Em todo Lugar E a tempo E fora De tempo Lá em 2 Timóteo Capítulo 4 2 O apóstolo Paulo fala isso Que a palavra De Deus deve ser pregada A tempo E fora De tempo Então É esse cenário Que nós estamos Identificando Aqui No capítulo 42 Para que você Se situe Pastor Em que contexto Está acontecendo Essa narrativa Está acontecendo Em que Alguns Dos hebreus Fugiram Para o Egito Muitos Foram levados Cativos Para a Babilônia E nesse Momento Jeremias É levado Para o Egito Como refém E ali Ele A despeito Se o refém Está profetizando A palavra Do nosso Deus Judá E Jerusalém Irmãos Era um povo Obstinado Obstinado em que? Fugir da palavra Fugir da correção Fugir Da direção De Deus Mas Jeremias Continua sendo Um porta-voz Um arauto Uma trombeta A tocar Custe O que custasse Doe-se É quem for Mas ele era Essa boca De Deus Quer seja Jerusalém Judá Quer seja Sendo levado Como refém Para o contexto Do Egito Então O capítulo 44 Vai mostrar Para nós O que? Que no verso De número 2 Judá e Jerusalém São chamados De desolação O que é desolação? É o estado Ou condição De um lugar Devastado Transtornado Virou deserto Desertificado Despovoado Falta de amparos Isolado No estado De solidão De abandono Então As duas cidades Haviam sido destruídas Por Nabucodonosor Muro Templo A cidade Queimada Muita gente Morreu Muitas crianças Morreram Muitos jovens Morreram Por causa Da dominação Do império Babilônico E aí Então A cidade Estava Uma catástrofe Uma catástrofe Não Não sobrou Absolutamente Nada Os poucos Que sobraram Eles receberam Terras Os pobres Gente muito simples Que não tinha influência Nenhuma Que ficou Ainda em Jerusalém Receberam até Autorização Para cultivar ali Mas caso contrário A maioria Foi levada cativa Para a Caldeia Babilônia Outros Como disse Fugiram para O Egito E agora A cidade Judá e Jerusalém Estão nessa desolação E o capítulo De número 44 Verso de número 2 Fala assim Assim diz o Senhor Dos exércitos Visto Todo este mal Que fiz Cair Sobre Jerusalém Sobre todas as cidades De Judá Eis que são Elas Uma desolação E ninguém Habita nelas Gente Desolação É ruína É miséria E a gente pode Começar a fazer Uma ponte Do estado De miséria Que muitas pessoas Estão Miséria espiritual Miséria Econômica Os mais variados Níveis de Privação E em alguns casos A privação É um ato Corretivo de Deus Em alguns casos Falta Graça E misericórdia Em nós E também nos governantes Para que a gente Faça de fato Que haja uma justiça Do reino de Deus Implantada Na terra Através da cooperação Embora o Senhor Jesus Fala assim Os pobres Sempre os teréis Convosco Então Isso mostra Que a gente Precisa ter Um coração Disponível Em ajudar E nesse caso Era esse cenário O desafio Era de mostrar A razão Por que Que Deus Havia punido Tanto Judá Quanto Jerusalém Então aqui No capítulo 44 Tem um diálogo De Jeremias Com o povo Que está No Egito Jeremias Argumentando Uma questão E o povo Contra Argumentando Com Jeremias O porquê Das ações Deles E aqui No verso De número 3 Deus está Colocando Na boca Do profeta Para dizer Ao povo O que estava Acontecendo Aí a pergunta Vem Como um Deus Bom Permite O seu povo Ser castigado Tudo aquilo Aconteceu Gente Por causa Da maldade Do povo Diante de Deus Lembrando que Hebreus fala Que o pai Disciplina O filho Que ama E Israel Era A menina Dos olhos De Deus Então Deus É um pai Que está Corrigindo A sua nação A quem Ele amava E aí Jeremias Está se colocando Como porta voz De Deus Para dizer Senhor A razão Pelo qual Vocês estão Sendo corrigidos Qual é? Aí Vai nos apontar Alguns aspectos No verso 3 Ele vai dizer Por causa Da maldade Que fizeram Para me irarem Indo queimar Incenso Servir a outros Deuses Que eles Nunca conheceram Ele Eles Vós E vossos pais Todavia Começando eu De madrugada Eu lhes enviei Os meus servos Os profetas Para lhes dizer Não façais Coisa abominável Que aborreço Gente O que está Acontecendo Deus está dizendo Vocês Estão passando Por esse ato Corretivo Porque vocês Queimaram Incenso A outros Deuses Vocês Serviram A outros Deuses E apesar De eu Lhes ter Enviado Profetas Gente Nós estamos Aqui vivendo Nos dias De Jeremias Você aí Se lembra Qual foi O primeiro Profeta Que Deus Levantou Se a gente Olhar Historicamente Dos primeiros Profetas Foi Samuel Lá atrás Deus havia Levantado Os patriarcas Moisés Abraão José Deus havia Levantado Josué Deus havia Dado agora As doze tribos Líderes Deus havia Levantado O rei Saúl Que foi ungido Por Samuel Deus Irmão Está usando Várias Ações Para abençoar O seu povo Historicamente Deus cuidando Do seu povo E agora Deus está dizendo Olha Apesar de eu Lhes ter Enviado Os profetas Vocês se Inclinaram A ouvir Outros Deuses Vocês Cometeram Coisas Indignas De tal Forma Que Deus Se indignou E por isso As cidades Foram Incendiadas É o mesmo Que Muitos de nós Hoje Falaram assim Puxa vida Pastor Por que Deus está agindo Assim De forma Tão Tão Dura Conosco Irmãos Uma coisa Que nós Precisamos Estar Atentos Que hoje Muitos de nós É indesculpável Em relação A que? A palavra de Deus Nós somos Indesculpáveis Nós somos Indesculpáveis Porque nós Temos a Bíblia Já temos Temos Sido Abençoados Com essa Dispensação Do Espírito Santo De Deus Deus tem Nos dado Tantos Benefícios Então Não tem Desculpa Para a gente Falar assim Deus Eu estou Fazendo isso Por ignorância E é exatamente Isso que Deus Está mostrando Para aquele povo E Deus Já tinha dado Inclusive O decálogo O que Que era O decálogo Decálogo Era os dez Mandamentos Onde os três Primeiros Princípios Mandamentos Que foram dados Ali Não Não Terás Outros Deuses Diante De Mim Não Farás Para ti Imagem De Escultura Não Tomarás O nome Do Senhor Teu Deus Em vão Eles Sabiam disso É como Crente Hoje Eu estou Fazendo Coisa Errada Conhece A Bíblia Conhece As Escrituras Já ouviu Do Evangelho Então Se você Ouviu E não Está Praticando Você é um Desobediente E era Essa Realidade Que eles Não Queriam Enfrentar Eles Não Queriam Aceitar Isso Jeremias Faz Então Irmãos Algumas Perguntas Como Representante Desse Deus Misericordioso Que Deus Está Falando Eu Mandei Profetas Como diz Aqui Verso De número 4 Todavia Começando De madrugada Eu Enviei Os meus Servos E Naquele Contexto Você se Lembra Que O profeta Isaías Fala Do Cativeiro O profeta Ezequiel Fala Do Cativeiro O profeta Jeremias Fala Do Cativeiro O profeta Daniel Eles São Servos Deus Havia Mandado Servos Para que Eles Comunicassem A palavra Do Senhor Para Israel Porém Israel Estava Dendo Nós Não Queremos Ouvir Vamos Fazer Coisa Errada E Vamos Fugir Da Correção De Deus Irmãos Jeremias É esse Que Deus Levanta Para Colocar O dedo Na ferida É Bom Alguém Colocar O dedo Na Nossa Ferida Não É Bom Mas Deus Precisava Levantar Alguém Para Colocar O dedo Na Ferida E o Verso De Número 7 Vai Dizer Assim Agora Pois Assim Diz O Senhor Dos Exércitos O Deus Israel Por que Fazeis Vós Tão Grande Mal Contra Vós Mesmos Olha só Gente Uma das Expressões Que a gente Usa Para Mostrar Para algumas Pessoas Quanto Erradas Elas Estão É Mostrar O Quanto Elas Se Auto Sabotam Presta Atenção Naquilo Que Eu Vou Falar As As Vezes Tem Aquela Situa Por Exemplo Alguém Que Fala Assim Eu Preciso Fazer Uma Prova Uma Prova Você Sabe Que Você Tem Um Tem Que Estudar Para Fazer A Prova Você Tem Um Mês Dois Mês Para Poder Estudar Fazer A Prova Um Concurso Aí Chega Uma Semana Antes Do Concurso Você Vai Estudar Aí Você Vai Estudar Você Vai Aprender Algo Em Tempo Record A Não Ser Que Você Seja Hiper Inteligente Um Autodidata Aprender Todo Aquele Conteúdo Que Você Deveria Ter Pego Em Um Mês Ou Dois Mês Antes E Você Quer Estudar Em Uma Semana E Alguns Estudantes No Dia Seguinte Da Prova Chega Na Prova Você Vai Mal Chega No Autossabotagem É quando Você Sabe Que Precisa Fazer Uma Coisa Certa E Você Não Faz E Depois Quer Justificar Alguma Razão Pelo Qual Você Não Fez Aquilo Mas O Grande Prejudicado Quem Foi Você Mesmo Deus Está Dizendo Assim Olha Por que Vocês Fazem Um Mal Tão Grande Contra Vós Mesmos Porque Não Conhecer E Não Não Obedecer A Palavra Era Um Prejuízo Mesmos E É Isso Que Deus Está Falando Com o Povo Que Está Fugindo Da Correção De Deus No Egito Eles Irritaram O Senhor Verso De Número 8 Por que Me Irritais Com as Obras Das Vossas Mãos Gente Não Tem Coisa Pior Do que Deus Insistir Em Falar Que Nos Amo E Deus Eu Não Quero Teu Amor E Deus Estava Mostrando Para Israel Quanto Teu Amor Estava Irritando A Deus Por que Me Irritais Com as Vossas Obras De Vossas Mãos Queimando Incenso Aos Deuses Do Egito Era o povo Que Conhecia O Decálogo Era o povo Que Conhecia A Lei Moral Conhecia A Lei Cerimonial Era o povo Que Conhecia Deus Que Viu As Intervenções De Deus E Agora fala assim Nós não Queremos Ter Contato com Deus Nós Vamos Fugir De Deus Para Egito Eles Agiram Gente Igualzinho Você Se Lembra De Uma Parábola Que Jesus Conta Do Filho Pródigo Você Se Lembra Quando Jesus Fala Que Havia Um Pai Que Tinha Uma Terra Boa Uma Grande Fazenda Dois Filhos E Pai Me Dá Aquilo Que Me Pertence Que Estou Indo Embora É É Isso Que Você Quer É Isso Que Eu Quero E Então Pai Dá A Parte Dele E Ele Parte Então Em Busca Das Suas Aventuras E O Final Dessa História Você Sabe Que Ele Vai Estar Comendo Alfarrobas Lavagem A gente Que é Menegro Usa Essa Expressão Lavagem De Poco Resto De Comida Ele Estava Comendo O Resto Resto Do Resto Do Aquilo Que Homem Nenhum Comeria Mais Ele Estava Comendo Mas Os Porcos Comiam Ele Estava Comendo A Comida Que Os Porcos Comiam E Isso Faz Com Que Ele Tenha Uma Grande Reflexão Entre Aquilo Que Ele Tinha E Aquilo Que Ele Estava Tendo Até Então Gente O Que Eles Fazem Ir Para o Egito Era Como Que Voltar Para Aquele Padrão Do Povo Hebreu Antes De Ser No Panteão Na Realidade Egípcia De Opressão De Paganismo De Confusão Eles Voltaram A Comer A Comida Dos Porcos Voltaram Para o Chiqueiro O Duro É Quando Você Vê Muitos Crentes Ou Pessoas Que Passaram Por Nossas Igrejas Agindo Da Mesma Forma Ou Às Vezes A Gente Pode Até Não Estar Fora Da Igreja Mas Estar Dentro Da Igreja Comendo Comida De Porco Porque A Gente Está Fugindo De Deus Da Correção De Deus Da Palavra De Deus Das Instruções De Deus Foi O que Eles Fizeram Aqui Eles Agiram Como Filho Pródigo Para Que Para Que Vos Torneis Objeto De Desprezo E Opróbrio Entre As Nações Verso 7 Voltar Ao Egito Era O Mesmo Que Voltar Ao Chiqueiro Eles Repetiram Os Pecados Cometidos Anteriormente Verso De Número 9 Vai Dizer Assim Esqueceste Já Das Maldades De Vossos Pais As Maldades Dos Reis De Judá As Maldades Das Mulheres E Vossas Maldades Maldades Das Vossas Mulheres Maldades Cometidas Na Terra De Judá Nas Ruas De Jerusalém Diz Aqui Que Eles Estavam Repetindo Coisas Erradas Que Ao Longo Da História Comportamento Não Mudou E Deus Queria Trazer Esse Povo De Volta E Qual A Resposta Que Dão Para Jeremias Irmãos Percebam Que Aqui No Capítulo 44 Nós Temos Um Diálogo Deus Falando Colocando A Palavra Na Boca De Jeremias E O Povo Que Está No Egito Respondendo Numa Interlocução Lembrando Que Diálogo É Emissor Receptor No Meio Mensagem Diálogo É É Isso Aqui Aí Agora Esse Emissor Vira Esse Receptor Vira Emissor Tem Uma Mensagem No Meio E Um Receptor Então Jeremias Fala Mensagem Eles Escutam Agora Eles Falam Mensagem Jeremias Escuta É Isso Que Está Acontecendo E Qual A Resposta Que Dão No Verso De Número 16 Nós Temos A Seguinte Descrição Olha Só A Audácia A Arrogância A Intrepidez Deles Veja Assim Veja Aqui Comigo Quanto A palavra Que nos Anunciaste Em nome Do Senhor Então Eles Estão Sabendo Jeremias Você É o Porta Voz De Deus Você Falou Então Aquilo Que Você Falou Em nome Do Senhor Ó Saiba O Seguinte Dois Pontos Abre Aspas Primeiro Não Te Obedeceremos Não Vamos Obedecer Então O povo Responde Ao profeta E a Deus Dizendo Nós Não Vamos Fazer O que Precisa Ser Feito Nós Não Queremos Fazer É o Filho Que A mãe Obedece A mãe Obedece O pai Mãe Eu não Vou Te Obedecer Filho Obedece Não Vou Não Vou Fazer Não Quero Fazer E Hoje Lamentavelmente Por conta De um Padrão De comportamento Às vezes De pais Que estão Muito Submissos Aos Filhos Muitos Filhos Falam Não Vou Fazer O pai Em vez De corrigir Ele fala Então Tá Bom Em alguns Casos Os pais Precisam Ser fortes E firmes Em relação A educação Dos seus Filhos Eu vejo Muitos pais Froxos E pais Froxos Que veem os Filhos Fazendo Coisa Errada E não Corrige E não Chama Atenção E não Põe Na cadeirinha Do pensamento Para poder Avaliar Aquilo que Fez De certo Ou Errado E mudar O padrão De comportamento E é Bom Que se Lembre O seguinte Não Tem idade Porque honrar pai e mãe Não significa Que o fato De ser solteiro Ou casado Novinho Ou mais velho Independente Da idade Que cada um De nós Tem Se tem pai e mãe Você está honrando Pai e mãe E nesse caso Deus como pai Está dando uma palavra Uma ordem E eles estão dizendo Nós não vamos fazer Segundo Eles estão dizendo Assim Queimaremos incenso A rainha dos céus Né Quem era a rainha Dos céus Rainha dos céus Irmãos Era a deusa Astarte Estar Uma deusa Pagã Ela correspondia A uma deusa Suméria Inana Que significa Rainha do céu Era uma deusa Da fertilidade O termo Rainha dos céus Aparece duas vezes No No capítulo 7 Verso Dezoito Depois Depois aqui No capítulo 44 No verso 17 No verso 25 Famílias Inteiras Estavam envolvidas Ao culto A rainha dos céus Né E ela Era idolatrada O que que Aconteceu As crianças Buscavam madeira Os homens Construíam altares As mulheres Faziam massas Bolos E pães Né E Esse nome Astarote Ou Azerá Era o nome Dessa Esposa De Baal Baal Era um Deus Então Esposa De Baal Era Astarote Ou Azerá Então eles Eles eram O casal É Protagonista Do paganismo Da prostituição Espiritual Eram os pais Desse 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 Contexto De politeísmo De muitos Deuses E o que que Acontecia As mulheres Se sentiam Motivadas Em adorá-la Até porque Essa deusa Azerá Era a deusa Da fertilidade E como elas tinham Muito anseio De ter filhos De se tornarem Mulheres férteis A medida que os maridos Saiam Elas Se ajuntavam E iam fazer Culto a quem? A rainha dos céus Vou dar um exemplo Está mais claro Para nós aqui Aqui nós temos No nosso país Iemanjá Segundo aí Os 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 que fazem Devoção a ela É o mesmo Que algumas mulheres Vão Entre aspas Crentes Nossa Nós não conseguimos Ter filho Então vamos lá Para Guarapari Mineiro gosta De Guarapari Vamos lá Para Guarapari E vamos pegar Uns barquinhos Umas flores Umas coisas E vamos Pôr umas oferendas Colocar no barquinho Vamos oferecer Para quem? Iemanjá É exatamente isso Que está acontecendo Naquele tempo Essas mulheres Faziam isso Escondidas Na sua maioria Mas com a conivência De quem? Dos maridos E das crianças Então o que Que eles estão Falando aqui Para Jeremias Olha Nós não vamos Obedecer E nós vamos Continuar Servindo Levantando incenso Para a rainha dos céus Nós vamos continuar Oferecendo libações Libações É derramar O azeite Derramar o óleo Sobre alguma coisa É consagrar Um ato de consagração E diziam ainda O seguinte Lá Nós tínhamos Fartura de pão Nós tínhamos Riqueza Nós tínhamos Prosperidade Nós éramos prósperos Dando a ideia Que obedecer a Deus Não valia a pena Porque Deus Não prosperava O povo hebreu O que? Deus não prosperava O povo hebreu? O que que eles eram? O que que eles passaram a ser? E agora eles estão dizendo Não Deus não nos ajuda Né? Quando cessamos De queimar incenso A rainha dos céus Tivemos falta de tudo E fomos consumidos Pela espada E pela fome Dizendo assim Olha Nós paramos De ir para Guarapari Fazer As nossas oferendas Ou ir para as cachoeiras Eu sou de Juiz de Fora Já tem muita influência Do Rio de Janeiro De fazer oferendas Nas cachoeiras Nas encruzilhadas Nós paramos De oferecer As nossas oferendas Nas encruzilhadas E consequentemente Nós deixamos De ser abençoados Por que? Porque nós estamos seguindo Esse Deus Hebreu Nós queimamos Incenso Queimamos incenso A rainha Com um ato De consagração E fizemos libações Gente Isso para mim Se chama Idolatria Isso se chama Rebeldia Isso se chama Apostasia Isso é uma atitude Apóstata E às vezes Irmãos A gente A gente Hiperdimensiona A ideia Desses atos De idolatria Como aqui A gente Tem a questão Da rainha Dos céus Mas o nosso conceito De idolatria Tem que ser muito mais amplo Do que um mero ídolo Idolatria É tudo aquilo Que a gente não consegue Ficar sem Tudo aquilo Que gera em você Um nível de dependência Tudo isso É idolatria Então eles estão Argumentando com Jeremias Essa questão E qual o contra-argumento De Jeremias Em relação Ao que eles estão Fazendo Verso de número 20 Diz assim Verso 20 Então disse Jeremias A todo o povo Aos homens E as mulheres E a todo o povo Que tinha dado Esta resposta Então mediante A resposta deles Jeremias está falando O que? Ele está dizendo assim Olha Quanto ao incenso Que queimastes Na cidade De Judá E nas ruas De Jerusalém Vós e vossos pais Os vossos reis E os vossos príncipes O povo da terra Acaso não se lembrou Disso o Senhor Nem lhe andou Isso pela mente O Senhor já não podia Mais Por mais tempo Sofrer a maldade Das vossas obras As abominações Que cometesses Porque pela vossa terra Se tornou deserta Um objeto de espanto De desprezo Desabitada Como hoje se vê O que Deus coloca Na boca de Jeremias Para dizer Aquele povo Ó Deus sabe O que vocês Estão fazendo Lembra-se Do que o Senhor Diz Nada do que está Oculto Permanecerá Encoberto Nada do que está Oculto É É como se Jeremias Fale Não Sim Vocês queimaram Incenso Aos Deuses Sim Vocês Praticaram As Abominações Sim A terra De vocês Ficou deserta Por conta do pecado De vocês Sim Vocês andaram Não andaram Segundo a lei Segundo a lei Moral A lei Ceremonial Sim Vocês buscaram Falsos deuses Sim As vossas mulheres Queimaram Incenso A rainha Dos céus Sim Vocês fizeram isso É o mesmo que hoje Irmãos Nós Olharmos para Pessoas que Às vezes Saem da igreja Reclamam De Deus Reclamam Da igreja Reclamam Do pastor Reclamam De tudo Aí a gente pode dizer Sim Você não ora Tanto quanto precisa Sim Você não se arrepende Daquilo que você Pensou e fez de errado E não fez nada Para mudar aquilo Sim Você não muda Sim Você não lê As escrituras Para buscar nela Fonte de vida E correção Para aquilo que está Dentro do seu coração Sim Você age Como se não conhecesse a Deus Jeremias está dizendo Sim Vocês fizeram Isso tudo Por fim Irmãos Jeremias diz Portanto ouvi A palavra do Senhor Vós todo judá Que habitais No Egito Vós todo De judá Que habitais No Egito Então está falando De maneira específica Esses que Retrocederam Voltar para o Egito Estavam dizendo No Egito A gente tem segurança A gente tem água A gente tem alimento A gente tem proteção E não importa Os deuses do Egito Porque nós adoramos Também os deuses deles Como Azerá Como Baal Isso Povo de Deus E aí Jeremias diz Portanto Ouvi a palavra Do Senhor Vós todo judá Que habitais No Egito Eis que eu juro Pelo meu grande nome Por boca De qualquer homem De judá Em toda a terra Do Egito Jamais direis Tão certo Vive o Senhor Isso Isso significava Irmãos Que já não havia Tempo Para grandes mudanças Muitas pessoas Pensam Que podem controlar O tempo E a hora Para consertar O que estava errado Em suas vidas Nós hoje Temos um hino Que nos remete A uma mensagem Muito profunda Que diz assim Ao fim dar O labor Desta vida Quando a morte Ao teu lado chegar Que destino É de ter a tua alma Qual será No futuro O teu lar Meu amigo Hoje tens a escolha Vida ou morte Qual vais aceitar Amanhã Pode ser Muito tarde Hoje Cristo Que te quer Libertar Gente Apesar De um evento Como esse Que Jeremias É levado Como refém Para o Egito Dentro dos atos Soberanos de Deus A gente acha estranho Nossa Jeremias Está sendo injustiçado Não Jeremias ainda está ali Como porta voz Da mensagem De quem? De Deus Para um povo Que está lá Chafurdado No pecado E que Deus Está usando Jeremias Para falar E eles estão Dizendo Nós não queremos Ouvir Nós não queremos Ouvir Irmãos Tantas oportunidades Dadas por Deus Para que o povo Se arrependesse De seus pecados E se voltasse Para Deus Sim Sim O Senhor O Senhor Já não podia Suportar As maldades Das vossas obras O Senhor Já não podia Suportar Eles poderiam Cantar Como nós Temos cantado Em nossos Cultos O Hino 71 Sim Sofrimento Te causei Ao Deus Sim Se ao meu Exemplo O fraco Tropeçou E eu não andei Nos bons caminhos Teus Senhor Me perdoa Sim Se vão Infútil Foi o meu Falar E amor Ao meu Irmão Não demonstrei Ao sofredor E eu não Não quis ajudar Senhor Perdão Senhor Sim Se negligente Foi o meu Viver Sem Me dispor A pelejar Por Ti E firme Em Teu trabalho Eu não quis Senhor Perdão Senhor Escuta Deus A minha oração E vem Livrar-me Do meu Pecado Viu Renova Esse pobre Coração Amém Senhor Senhor Sim Nós confessamos Mas gente Não foi isso Que Israel fez Não foi isso Que eles Fizeram Eles estão dizendo Nós Não vamos fazer O que é certo Porém Quando eles estão Dizendo isso O senhor está dizendo Senhor É Tão certo Como vive O senhor Uma expressão Que é usada Israel nunca mais Vai dizer Tão certo Como vive O senhor Essa expressão Irmãos Tão certo Como vive O senhor É Ou citada No capítulo 16 Versos 14 15 Agora também Aqui No finalzinho Do texto É Nos traz A seguinte Reflexão Verso de número 20 Parte final É Quando dizia assim Eis que juro Pelo meu nome Diz o senhor Que nunca mais Será Pronunciado O meu nome Por boca De qualquer Homem De judá Em toda A terra Do egito Dizendo Tão certo Como vive O senhor Deus está dizendo Vocês que estão No egito Que estão Permanecendo Nesse Nesse coração Obstinado Vocês nunca vão dizer Mais Tão certo Como vive O senhor E essa expressão Tinha duas 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 questões Primeiro Era uma expressão Para demonstrar A confiança em Deus Meu Deus Vive Como nós cantamos Porque ele vive Era mais ou menos Isso Meu Deus Vive Então eu posso Crer Então Deus Diz Vocês que estão No egito Com o coração Obstinado Assim Vocês não vão Dizer mais isso Porque ele vive Posso crer Tão certo Como vive O senhor E ainda No tocante Ao capítulo 16 De jeremias Verso 14 15 Que faz essa Mesma referência Ele fez Subir do egito Ele fez O povo de Israel Subir Do egito Uma referência Como que Um reconhecimento Que o Deus vivo Livrou em Israel Do cativeiro egípcio 400 anos De escravidão Deus está dizendo Para esses Judeus Obstinados Tal qual O filho pródigo Olha Vocês Não vão mais dizer Porque O senhor vive Não vão mais dizer isso Não vai ter tempo Mais isso Eles poderiam ter Cantado Sim senhor Que sofrimento Nós te causamos Perdão senhor Eles poderiam ter Ouvido A mensagem Do senhor E ter Uma Postura Correta Mas não Foi essa Os que desceram Ao Egito Nunca mais Teriam A oportunidade De voltar Para o senhor Irmãos Há uma dura Correção Mesmo Para os que Tentam fugir Da disciplina De Deus Primeiro Nós podemos Identificar No capítulo De número 44 Na parte final Quando o senhor No verso De número 27 Fala assim Eis que velarei Sobre eles Para o mal E não Para o bem Todos os homens De Judá Que estão Na terra Do Egito Serão consumidos A espada A fome Até que se Acabem de tudo O que Significa Velar Velar Ele está Atento Ele está Com os olhos Em estado De vigilância Deus está dizendo Eu estou olhando tudo Eu estou enxergando tudo O que está acontecendo Os olhos do senhor Estão sobre toda a terra Do que está acontecendo Em cada nação Em cada povo Em cada cidade Com cada um Então eu quero dizer Para você Não se preocupe Porque o senhor Está no governo No controle de todas as coisas E ele está vendo Tudo que está acontecendo Por aí Deus está vigilante Em cumprir A sua palavra De juízo Sobre as nações Os salmos Que nós lemos aqui Que o Alain Leu Salmos 96 Fala assim Julgará o mundo Com justiça E os povos Consoante a sua Fidelidade Deus vai julgar As nações Como Deus estava Julgando Aquele povo De Israel No verso 27 Então traz Essa mensagem Eis que velarei Sobre eles O mal E não o bem Todos os homens De Judá Que estão Na terra do Egito Serão consumidos A espada E a fome Deus não está Agora no final Trazendo uma palavra De paz De esperança E de harmonia Deus está Trazendo uma palavra De julgamento De juízo Sobre nações Implica-se Nações São constituídas Por pessoas E Na ponta final As nações São constituídas Por homens E mulheres Deus está dizendo Eu vou Estabelecer juízo Sobre pessoas Nações Aí nação Território Língua Cultura De maneira bem específica Mas a ponta Final dessa linha É cada um de nós Cada um de nós Deus está ratificando Irmãos A sua palavra E a força Da sua palavra No verso De número 28 Quando ele fala Os que escaparem Da espada Tornarão Da terra do Egito Da terra de Judá Poucos em número E todos os restantes De Judá Que vierem da terra de Egito Saberão Saberão Se subsistirá A minha palavra Ou a sua Lá no final Vocês vão ver Se vai prevalecer Aquilo que eu Como Deus Penso E disse Ou aquilo que vocês Homens De Judá Que estão escondidos No Egito Fugindo de mim Pensam E fizeram Irmãos Eu sempre faço Uma comparação Nós temos aqui A Bíblia Se tudo que a gente Não tem dificuldade de crer Naquilo que a Bíblia É para nós Como palavra de Deus De regra De fé E prática Ah A Bíblia foi escrita por homens Não me tem feito mal nenhum Muito pelo contrário Mas se a Bíblia Mas se a Bíblia Sendo palavra de Deus E eu crendo nela Os benefícios Sobre a minha vida E a sua vida Serão infinitamente maiores Do que se possa imaginar Então meu irmão Meu querido Prefira crer nela E crer na palavra de Deus Na voz de Deus Do que não crer nela E ficar com a sua E Deus está dizendo Eu quero ver Lá no final Se vai prevalecer A palavra de vocês Que foram fugir De mim Indo para o Egito Do que a minha palavra Que estou dizendo Que vai ter sentença Sobre vocês Porque vocês Estão vivendo De maneira obstinada Contra mim E aqui a gente vê Um sinal Do juízo De Deus O Senhor Deus Entregando Primeiro Deus está dizendo Que ao final De tudo Entregaria O rei De Faraó Ofra Nas mãos De Nabucodonosor Lembre-se Daquele ditado Se correr Se ficar O bicho come Se correr O bicho pega Se ficar O bicho come Eles fugiram Para o Egito E Deus Fiz Ó Eu vou Colocar Nabucodonosor Para lutar Contra o Egito E vocês Ainda que tenham Fugido para lá Não vai adiantar Porque fugir Para o Egito Não vai fugir Dos meus atos Soberanos E os atos Soberanos De Deus Implicava Deus Usar Aquela nação A Babilônia Naquele tempo Para corrigir O povo hebreu E nenhum judeu Ficaria de fora Dessa correção Mesmo os que Estavam fugindo Para O Egito E agora Eu vou Eu vou Isso nos Isso nos Pensar Irmãos Naquilo que o Senhor Jesus Nos ensina Que naqueles últimos dias Muitos Estarão Dizendo Senhora Muitos Estarão Tentando Fugir Vamos fugir Para o monte Para o Eirado Não vai ter Como fugir Da ira De Deus Não tem Como fugir Da justiça De Deus E eu irmãos Aqui nós Estamos Encontrando A descrição Da justiça De Deus Sendo aplicada Ainda que Esses judeus Estivessem Correndo E fugindo Da justiça Deus está dizendo Não adianta fugir Eles fugiram Para o Egito Nabucodonosor Vai guerrear Contra o Egito Vai ganhar Essa guerra E vocês ainda Vão estar debaixo Da disciplina De Nabucodonosor Não adiantava fugir Se correr O bicho pega Se ficar O bicho come Deus havia entregue O rei O rei Do Egito Nas mãos De Nabucodonosor Deus havia entregue O rei Zedequias Não haveria De entregar Aquele restante Aquele restante De Judá Que estava fugindo Para ser Corrigido Não tinha como Eles fugirem Irmãos Eu quero Encerrar Esta fala Com uma análise Teológica Eu aqui Eu fiz aqui Uma exposição bíblica Que chama Isso De teologia Bíblica Eu quero Fazer uma Conclusão Com uma Análise Teológica De um Pastor Britânio Chamada Thomas Watson Pastor inglês Até citei Algumas coisas Dele Quando Deus Usou Jeremias Para dar O último Sermão Antes Antes Da destruição Da Babilônia De Israel Quando Aí Houve a queima Da cidade Como um todo Eu havia Obrigado Sobre o último Sermão E citei E citei Thomas Watson Esse pastor Inglês Ele tem um livro Chamado Fé Cristã Um estudo baseado No breve Catecismo O que Que ele fala Sobre A justiça De Deus Então Já Encerrando A justiça De Deus Significa Dar A cada um O que merece A justiça De Deus É a retidão De sua Natureza Aquilo Que Aquilo Pelo Qual O faz Faz o que É reto E de igual Medida Provérbios Capítulo 24 12 Diz assim E não Pagará Ele Ao homem Segundo As suas Obras Deus É um Juiz Imparcial Ele Julga A causa Os homens Geralmente Julgam Pessoas Mas Não A causa Isto Não É justiça Isso É malícia Quando O senhor Está diante De um Ato Punitivo Pesa As coisas Na balança Não Pune De qualquer Maneira Não Age Desordenadamente Mas Acerca Dessa justiça De Deus Alguns Aspectos Primeiro A justiça De Deus É santa Deus Só pode Ser justo Sua santidade É a causa De sua justiça A santidade Não permitirá Que faça outra coisa Se não Aquilo que é justo Deus É isso A justiça De Deus Portanto É santa Não há Um ato De imperfeição Na justiça De Deus Em relação Ao povo hebreu A justiça De Deus É padrão Da justiça É padrão É referência É paradigma A vontade De Deus É a suprema Regra De justiça É o padrão De equidade De coisas Iguais Sua vontade É sábia E boa Deus deseja Somente O que é justo Portanto Justo Porque ele Deseja Terceiro A justiça É natural Do ser De Deus Deus É um Deus justo É um Ser justo Deus faz Justiça Voluntariamente A justiça Flui Na sua Natureza A natureza De Deus É isso Deus é um Deus justo Os homens Podem até Agir Injustamente Mas Pois São forçados Ou subordinados Mas a justiça De Deus É natural Faz parte Da natureza De Deus A justiça De Deus Irmãos É perfeita Aristóteles Um dos filósofos Disse A justiça Engloba em si Todas as virtudes Dizer que Deus É justo É dizer que É tudo Que há De excelente As perfeições Se encontram Nas linhas Que convergem Para o centro De um círculo Imagina um círculo Que Cada parte Desse aro Desse círculo Está apontando Para o centro Não tem como Fazer curva É reto A justiça De Deus É reta A justiça De Deus É exata Deus nunca Cometeu E nunca Cometerá O mínimo De erro Em relação A suas criaturas Poderíamos pensar Nossa O que está acontecendo Com o mundo Século XXI Pandemia Brasil Quase 400 mil Pessoas morreram De covid Os governos Estão aí Gente Em nada Do que está acontecendo Há injustiça De Deus 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 Se mantém Justíssimo Naquilo que ele é Da sua natureza Nós Na nossa Limitação Olhamos E parece que Tal como o apóstolo Paulo Diz Com os nossos olhos Obscurecidos Enxergamos Obscurecidamente O que está acontecendo E aí Estabelecemos o nosso Juízo Que é Parcial Que é Limitado Lembre-se que Paulo fala assim Quando ele vier Nós o veremos Como Ele é Na sua Plena E total Justiça Nós não Compreendemos as coisas Porque a justiça de Deus É exata E a justiça de Deus É definitiva A justiça de Deus É tal qual Que não é apropriado Para qualquer homem Ou anjo Censurá-lo Deus está sendo Injusto comigo Deus por quê? Deus não é injusto Em causa E em Circunstância alguma Deus é a própria Equidade Romanos capítulo 9 Verso 20 Há uma pergunta Que o apóstolo Paulo Levanta E nos faz Refletir sobre ela Quem és tu Ó homem Para discutires Com teu Deus Porventura pode O objeto Perguntar A quem o fez Por que Me fizeste assim Por que Me fizeste assim Um testemunho Pessoal Pessoal Eu Reginei Eu ficava assim Deus por que Que o Senhor Me permitiu Deixar Nascer E Ter essa Dificuldade Com a fala E eu fiquei Muito tempo Em crise Porque achava Que Deus Era injusto Comigo Por que Que Deus Me permitiu Por que Que as vezes A gente entra em crise Por que Que fulano de tal Nasceu Com algum defeito Genético Por que Que eu nasci Em tal família Por que Que a minha família Passa por isso É exatamente Isso que está acontecendo Paulo está dizendo Quem és tu Ó homem Para que Discutir Com quem Como se a gente Colocasse Deus Na parede E falasse Deus O Senhor É um Deus Injusto Deus Não é injusto O que nós Precisamos entender Irmãos Que Nós precisamos Estar sempre Subordinados A vontade Santa E soberana De Deus Que Paulo Fala em Romanos Capítulo 12 Que é boa Perfeita E agradável Se nós nos conformarmos A essa vontade Soberana De Deus Nós Não vamos ter crise Nenhuma Ainda que venham Algumas circunstâncias Difícil sobre a nossa vida A nossa casa E os nossos olhos Obscurecidos Pela realidade Pela realidade Presente Não entendamos E discernamos As coisas De forma como elas são A justiça de Deus Irmãos É vista Na premiação Dos justos Como podemos Identificar Então a justiça de Deus Em relação a isso A justiça de Deus É vista Na premiação Dos justos Salmo 58 11 Fala Então se dirá Na verdade A recompensa Para o justo A um Deus Com efeito Que julga Na terra Deus premia O virtuoso Hebreus capítulo 6 Verso 10 Diz Porque Deus Não é injusto Para ficar esquecido Do vosso trabalho E do amor Que evidenciaste Para com seu nome Pois Servistes E ainda servis Aos santos A justiça de Deus É vista Na punição Dos ímpios Ele é justo Em punir Os ofensores Aí A gente vai entender Por que Deus é justo Em punir Os opressores Porque Deus Pune Os pecadores Baseado Em uma lei Onde não há lei Não há transgressão Romanos 4 15 Mas Deus Deu uma lei Aos homens E eles a quebraram Portanto Os punem justamente Deus havia dado a lei Para o povo hebreu Eles estavam descumprindo E desobedecendo Violentamente A lei Ele é justo Ao punir Os pecadores Fundamentado Em Provas Concretas Ele é justo Em punir Os ímpios Por obter Provas Concretas E evidencia E evidência Robusta Do pecado Além disso A consciência De cada pessoa Contra si mesma É a maior comprovação De que nós praticamos Injustiça contra Deus E que ao praticar Essa injustiça contra Deus Praticarmos o pecado Contra Deus Ele tem a prova Cabal e eficaz Porque as nossas infrações Causam em nós Culpa E quando Traz culpa É sinal Que houve Pecado E aí Nós precisamos entender Que Israel estava fugindo Desse Deus justo Que a despeito De estarem fugindo Para o Egito Deus estava dando Mais uma oportunidade É como que O filho pródigo Estando lá no meio Das alfarrobas Dos porcos Ou então O apóstolo Pedro Que havia Negado o Senhor Jesus Uma das expressões Que os evangelistas Dizem é Caindo em si Ou arrependido Ou chorou Amargamente Quando tem esse Cair em si Leva ao arrependimento Voltar atrás E Deus estava Dando oportunidade Para que Israel Voltasse atrás E até então Irmãos Um coração Obstinado Em estar indo Contra o Senhor Você se lembra Eu não sei Se o coral Da nossa igreja Cantou algum tempo Aleluia de Rêndel Aleluia de Rêndel É um dos Hinos Maravilhosos Que muitas igrejas Cantavam Nas igrejas Que eu pastorei Em São Paulo Todas elas tinham Coral E todas elas Cantavam Aleluia de Rêndel Eu sou tenor Então cantei Muito Aleluia de Rêndel E Rêndel Ao compor Esse maravilhoso Hino Ele diz assim O reino Deste mundo Já passou A ser De nosso Senhor E de seu Cristo E de seu Cristo E ele Reinará Para sempre Rei dos reis E grande Senhor E ele Reinará Para sempre Aí Aleluia 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 Tantas vezes Que se diz Louvado seja Deus E a palavra Aleluia É a mais comum Entre todas as nações Onde você for no mundo Aleluia Vai ser sempre Aleluia E o mais interessante Que Rêndel Expressa aqui A justiça de Deus Deus é um rei Que governa Para sempre E a despeito Dos momentos Das dificuldades Das circunstâncias Deus continua reinando Que Deus abençoe você Você compreenda Mais a justiça de Deus Sobre as nações Sobre a sua vida Sobre a nossa vida E não fuja Da correção E da disciplina De Deus Porque Deus Corrige sempre Ao filho Que ele ama Amém Senhor Deus Nosso Pai Obrigado por esta manhã Pela palavra exposta Que reflita Ó Deus De maneira poderosa No coração Dos que estão Nos ouvindo Em suas casas Dos que estão Conosco aqui Para que nós Compreendamos Ó Pai Que nós não temos Como fugir Para o Egito Voltar Atrás Mas ó Deus Seguimos caminhando Debaixo dos teus cuidados E ainda que Debaixo da tua Vale Do teu cajado Que podem E sempre vão Nos consolar Ó Deus Nos abençoe Portanto No restante deste domingo Assim oramos E agradecemos Em nome de Jesus Amém 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 O que é isso?